Sob a proteção de Deus, em nome do povo mineiro, iniciemos os nossos trabalhos. Destina-se esta reunião a comemorar o Dia Internacional do Orgulho LGBT+. Sob a presidência da excelentíssima senhora vice-presidente, deputada Leninha, convidamos para compor a mesa de honra, senhor promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais e coordenador da Coordenadoria de Combate ao Racismo e todas as outras formas de discriminação, a Lender Barreto Lima da Silva. Convidamos a senhora coordenadora estadual de promoção dos direitos LGBT da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Valquíria La Roche, representando a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elisabeth Juca. Senhora chefe da divisão especializada no atendimento à mulher, ao idoso, à pessoa com deficiência e vítimas de intolerância da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada Renata Ribeiro Fagundes. Representando a chefe da Polícia Civil, Letícia Batista Gamboge Reis. Convidamos o excelentíssimo senhor prefeito de Alpinópolis, Rafael Freire. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Araújos, vereador Lucas Daniel Coelho. A excelentíssima senhora vereadora de Uberlândia, Amanda Gondim. E o excelentíssimo senhor vereador de Viçosa, Daniel Cabral. Aplausos. 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 Senhoras e senhores, convidamos todos para de pé receber a excelentíssima senhora deputada Bela Gonçalves, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem que conduzirá até a mesa de honra a senhora Soraya Menezes, fundadora da Associação Lésbica de Minas e precursora da Parada Gay de Belo Horizonte, que personificará a homenagem desta noite. Aplausos. 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 Agora a pessoa é aqui. Portanto, nesse momento, convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro 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 o curioso caso de uma vereadora do interior, lésbica, primeira mulher lésbica também, da Câmara de Uberlândia. E o excelentíssimo senhor, vereador de Viçosa, Daniel Cabral, que é também um dos precursores da Aliança, da Rede de Lideranças LGBT de Minas Gerais, que ajudou muito a construir esse espaço. Em nome dele, eu cumprimento todos os vereadores, vereadoras que estão presentes aqui nessa atividade hoje também. E temos muitas lideranças LGBT do Estado. Sabemos que muitos viajaram muitos quilômetros para estar aqui nessa noite que é para nós tão especial. É uma noite de ocupação da política. E eu estou muito emocionada, muito emocionada, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de colocar a luta LGBT no centro da política de Minas Gerais, como essa noite. Não é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de ver a Assembleia Legislativa, instância de representação do povo mineiro, homenageando uma mulher negra, sapatão, sindicalista, aqui nessa casa, a Soraya Menezes. Quem conhece a luta LGBT, a luta sindical, a luta por direitos na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e no Brasil, já ouviu falar muitas vezes da Soraya Menezes. A Soraya é pedagoga, feminista, sindicalista, e foi organizadora da primeira parada. É uma referência histórica para várias mulheres lésbicas e para todas as pessoas LGBTs do Brasil. Eu lembro quando eu conheci a Soraya. Na verdade, quem me falou de Soraya foi uma outra mulher maravilhosa, que hoje está aniversariando, a nossa chefe de gabinete, também mulher lésbica, Joseli Rosa. Ei, Joseli! Que contava, no início do processo da gabinetona, quando eu resolvi, quando eu vou assumir como suplente da, então, deputada Áurea Carolina, foi um momento também em que, publicamente, eu percebi a importância de me assumir como uma pessoa orgulhosamente lésbica, porque essa visibilidade importava na medida em que nós éramos a primeira e que nós teríamos que fazer muitas batalhas naquele espaço. E aí eu falei, vamos aprender sobre essas batalhas. E aí a Joseli falou, nós vamos lá no Brejo das Sapas fazer uma conversa com a Soraya de Menezes para a gente poder conhecer o caminho da luta. E aí a Soraya foi me contando as histórias, uma por uma, de como foi a experiência de colocar o sindicato para poder despanfletar e puxar a primeira parada LGBT de Belo Horizonte, como muitas pessoas foram com máscaras do Mene, da Miki, do Miki, do Pateta, para não deixarem de ir, mas ainda com medo do que isso representaria na primeira parada, há muitos anos atrás, da experiência que teve em relação à sua filha, ao reconhecimento da dupla maternidade, em relação ao casamento, em relação à aprovação de leis que punem os estabelecimentos por LGBTfobia no nosso Estado. Tudo isso, muita gente não sabe. Teve uma pessoa puxando, uma mulher lésbica, negra, sindicalista, que sabe que a luta LGBTQIA+, não se dissocia da luta contra a opressão do sistema capitalista na nossa sociedade, que sabe que todas as violências que nós passamos estão atravessadas pela presença do sistema capitalista que nós temos que enfrentar e derrotar, que a luta de classes não pode ser esvaziada na luta LGBT. Essa é a pessoa que puxou a primeira parada de Belo Horizonte e merece todas as nossas homenagens. Já fizemos homenagem na Câmara, homenagem no Partido Socialismo e Liberdade, e hoje fazemos essa homenagem aqui na Assembleia Legislativa. É muito importante homenagear as nossas companheiras em vida e também não deixar de recordar que tudo o que nós temos, tudo o que nós conquistamos, se deveu à coragem dessas pessoas, de pessoas como a Soraya, como o Carlos Magno, de pessoas como a Niki Lima, como a Cici Kelly e tantas outras pessoas que são os nossos vovôs e vovós do movimento LGBTQIA+. Soraya, também a La Roche, uma percussora da luta aqui no Estado de Minas Gerais, não podia deixar de citar, importantíssimo a presença dessas pessoas para a luta e para o avanço nos nossos direitos. Então, é por elas que nós estamos aqui, é por elas que nós seguimos em luta contra toda forma de violência, discriminação e preconceito de gênero e de sexualidade. Então, por fim, eu queria aproveitar esse momento para também anunciar que nós estamos lançando, aqui na Assembleia Legislativa, com um total de 15 assinaturas, que eu considero um número expressivo, a Frente Parlamentar pela Cidadania e Direitos LGBT+. Essa frente é constituída por, até agora, 15 parlamentares, deputados e deputadas estaduais. Ela é constituída também por diversos vereadores e vereadoras de municípios, prefeitos e, principalmente, pelos movimentos sociais. A ideia da Frente é que nós possamos resistir em cada município contra as tentativas do fundamentalismo de produzir violência, medo e opressão. E é também para constituir políticas públicas que nós sabemos que são transformadoras. Políticas como as casas de acolhimento, como os ambulatórios trans, políticas de saúde integral da população LGBT, políticas para a população em situação de rua LGBT, políticas de moradia para a população LGBT, políticas de emprego, de empregabilidade para a diversidade que nós somos. Esse é o objetivo da Frente. E nós temos uma oportunidade histórica. Ao lançar essa Frente Parlamentar aqui e ao conectar essa rede de vereadores e movimentos no Estado, nós podemos, daqui a quatro anos, celebrar avanços concretos para as nossas vidas, para os nossos direitos. E, ano que vem, tenho certeza, nas eleições municipais, vamos ver vários vereadores LGBTs eleitos por Minas Gerais também. E essa luta vai só crescer para que, na Assembleia Legislativa, na próxima legislatura, eu não venha falar que, orgulhosamente, sou a primeira pessoa LGBT da casa. Porque nós vamos ter aqui muita gente que se orgulha e bate no peito. somos LGBTs, sim. E isso, a visibilidade disso é importante pela vida dos que não estão aqui dentro, pela vida do povo mineiro. Então, é isso, gente. Vamos que vamos. Firme na luta. Viva a nossa diversidade. Agradecemos a presença de prefeitas, prefeitos, vereadoras e vereadores presentes nesta solenidade. A primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Leninha, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, e a deputada Bela Gonçalves, farão a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem à senhora Soraya Menezes. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres. Anualmente, em 28 de junho, comemora-se o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A origem dessa data remonta a um dos episódios mais marcantes na luta da comunidade gay pelos seus direitos. A rebelião de Stonewall Wynn, em 1969, quando populares protestaram contra a repressão policial aos homossexuais que frequentavam esse clube privado localizado em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O objetivo maior de se ter uma data com esta finalidade específica é conscientizar a população da importância do combate à homofobia para a construção de uma sociedade igualitária e livre de preconceitos, independentemente da identidade de gênero ou da orientação sexual de seus cidadãos. Empenhada na promoção da igualdade social e da liberdade de expressão, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais expressa o seu repúdio a qualquer ato discriminatório e clama pela convivência harmônica entre as pessoas. Belo Horizonte, 26 de junho de 2023, deputado Tadeu Martins Leite, presidente. Agradeço ao URSS, presidente. Amém! 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 Ouviremos agora a senhora Soraya Menezes, fundadora da Associação Lésbica de Minas e precursora da Parada Gay de Belo Horizonte, que personifica a homenagem desta noite. Boa noite a todas as pessoas. Cumprimentar a mesa na pessoa da Bela Gonçalves, da Valkyria, da Macaé, e cumprimentando a eles, cumprimento toda a mesa. Eu estava pensando, primeiramente, muito obrigada a todas as pessoas aqui presentes. E, para mim, é um orgulho muito grande estar recebendo essa homenagem proposta por uma deputada que é lésbica, e não é só porque ela é lésbica, mas é uma lésbica que sabe muito bem da luta de classe, porque não basta ser lésbica para a gente estar admirando por estar nessa casa, mas sabe de todas as questões de luta de classe. Quando eu olho a questão de moradia, está a Bela lá discutindo. Quando é uma questão dos recicláveis, está a Bela discutindo. Então, eu me sinto muito representada nessa casa por uma lésbica de luta, e eu estava brincando com ela. Só uma sapatão para fazer essa homenagem para a outra, não é, Bela? Só assim. E, me lembrando aqui da primeira parada, eu me lembro que tinha pouquíssimas pessoas, e aí teve algumas pessoas falando assim, Soraya, não vão andar, não, porque vai desmoralizar, porque tem poucas pessoas. Falei, não, nós vamos caminhar, sim, Bela. Nós viemos aqui para caminhar, seja com 12, com 10, nós vamos caminhar. E aí eu peguei o microfone dizendo, nós estamos tomando as ruas de Belo Horizonte, tomando com 12 pessoas, mas tudo bem. Mas eu me lembro que, se a gente não saísse dali e caminhasse, talvez não estivéssemos nesse patamar, estivéssemos parados no marasmo no mesmo lugar. Mas tivemos a ousadia de caminhar com poucas pessoas, não tem problema de Mickey e de Minnie, mas estávamos, de fato, tomando nas ruas de Belo Horizonte. Tanto é que estamos aqui hoje. E eu gostaria agora de pedir para que todas as lésbicas e bissexuais ficassem de pé, por favor. E eu gostaria de uma salva bem grande, uma salva de palmas para vocês, para quem está aí, para a Raquel, minha grande amiga, que veio na luta também, para a Quênia. Tem muitas mulheres, para a Dalsira. Várias mulheres também que fizeram história. Valkyria La Roche, uma mulher trans maravilhosa. E muito obrigada, gente. Muito obrigada. Gostaríamos de registrar a presença da diretora de políticas para a população LGBT da Prefeitura de Belo Horizonte, Gisela Lima. E também... Muito obrigado pela presença. E com a palavra, a primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Leninha, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Obrigada. Uma boa noite. Nós estamos aqui no sufoco, a gente está tendo votação nesse exato momento. Como aqui a gente está no meio de uma sessão, nós optamos por estar aqui, ficar aqui, sem comprometer também o resultado eleitoral lá. garantir que a gente tem coro, que a gente vai conseguir ganhar a votação. Mas eu queria, nesta noite, saudar todos vocês que aqui estão ocupando esta casa. A gente fica muito feliz de ver rostos, de ver corpos, de ver pessoas que no dia a dia sofrem em uma sociedade que ainda teima pela violência contra as vidas. Eu fico muito feliz pela cor, pela alegria, apesar de tudo, de todas as dores, apesar de todo o sofrimento, nós estamos de pé, firmes para dizer que não vão nos matar, que nós não vamos recuar e que essa pauta aqui nessa casa tende a crescer ainda mais com a presença da autora desse requerimento, minha querida deputada Bela Gonçalves, que foi uma grata surpresa, satisfação, recebê-la nessa legislatura, já que eu estou desde a legislatura passada. Então, Bela é uma pessoa que a gente constrói, e constrói tudo, viu? Constrói todas as pautas, constrói tudo de luta aqui com o nosso povo. A Soraia, que é a grande homenageada, e que eu já ouvi falar da Soraia, mesmo eu não sendo de Belo Horizonte, porque eu vim do interior, mas eu já ouvi falar, porque a gente quer saber a história daqueles que nos antecederam, daqueles que estão também atuando na luta por outro mundo, que é o mundo que a gente quer construir. Queria saudar o doutor Alender, que é um grande parceiro do Ministério Público, que, junto conosco, vem travando lutas jurídicas importantes para a gente não permitir violência contra nós, para a gente acompanhar cada caso, para que as pessoas sejam punidas, penalizadas exemplarmente por todo tipo de preconceito e violência contra o nosso povo. Queria saudar a Valquíria Larouche, coordenadora estadual de promoção. Muito bom ter a C10 aqui, viu, Valquíria? A gente, às vezes, lamentou muito a ausência do governo do Estado. É muito importante a gente dialogar também para dentro do governo do Estado. A sua presença aqui nos orgulha também, porque a gente sabe que você, de fato, será a voz também dentro do governo Zema. Queria saudar a delegada Renata Ribeiro Fagundes, chefe de divisão especializada no atendimento à mulher, idoso, à pessoa com deficiência e vítima de intolerância da Polícia Civil de Minas Gerais. É muito bom ter pessoas e mulheres sensibilizadas e comprometidas quando a gente acionar esse mecanismo, que a gente possa, de fato, ser atendido, ser considerado, enfim. Prefeito de Alpinópolis, o Rafael Freire, uma alegria e um prazer. Vereador Lucas Daniel, também, uma alegria e prazer. A vereadora de Uberlândia, Amanda, muito bom também contar com vocês aqui. O Daniel Braga, vereador de Viçosa. Também tem o vereador, que é lá do Jequitinhonha, que está aqui. O Natan. Eu sei que tem outros vereadores aí, mas é muito importante a gente saber que o nosso povo está ocupando o lugar, porque a vida acontece lá na cidade. Aqui nós fazemos leis, fazemos fiscalização, mas a vida acontece lá no município. Por isso é importante ocuparmos esses lugares, nessas cidades, que nós queremos construir outras relações também. Eu não poderia, antes de fazer o pronunciamento, reconhecer publicamente. Eu fui homenageada, eu estou vendo o Maicon Chaves, que preside o Celos, que é o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais. Muito obrigada, Maicon, pelo reconhecimento, a todo o trabalho que nós fizemos, desde quando nós chegamos aqui nessa casa. Eu, enquanto presidência da Comissão de Direitos Humanos, não tinha, Bela, ninguém que trouxesse a pauta. E nós tivemos a coragem, muitas vezes, de trazer as pautas para essa casa. Então, muito obrigada ao Celos. Nós seguimos juntos com o mandato, mesmo com o tentáculo, mais pelo interior, porque lá também nós vivemos todos os dilemas que quem está na grande capital, nos grandes centros vivem. As mães pela diversidade, estou vendo aqui representada de onde eu venho. Não é isso? Pela liberdade. É porque também lá na minha região tem as mães pela diversidade. Então, de qualquer forma, as mães que também estão na luta conosco para que nós tenhamos um mundo sem violência e, acima de tudo, o que cabe a todo mundo. Presidir essa sessão especial me trouxe um orgulho muito grande. Para mim, que sempre tive a bandeira de luta em defesa de todas as vidas, da liberdade das pessoas serem o que elas quiserem ser, elas ocuparem um lugar nesse mundo que elas quiserem ocupar. A chegada nessa casa, como eu disse, a deputada Bela Gonçalves, foi muito importante para nós, para alargar o debate na casa e nós avançarmos na construção de política pública para a comunidade LGBTQI+. Eu queria também lembrar que nós estamos aqui nesta casa, e é claro que aqui nós travamos debates cotidianos e diários para garantir direitos, para garantir política pública. Mas nós, além do nosso bloco, nossa bancada, nós temos parlamentares que também estão conosco, para nós avançarmos nesta construção. Somos um país, um Estado que mais mata, nós acompanhamos os dados pelo Brasil afora, um Estado que persegue, que fere, que humilha a população. Somos o segundo Estado no ranking da violência contra a população LGBT no Brasil. Queremos e precisamos dar fim a essa posição, a esse ranqueamento. Como diz Lenine e Arnaldo Antunes, todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual. Pela vida de todos e todas, pela diversidade, pela igualdade e justiça, é que estamos hoje reunidos nesta casa, nessa grande esperança de que, de fato, nós traduzamos aqui no Parlamento toda a luta, toda a esperança, tudo aquilo que nós queremos construir por uma Minas Gerais sem violência contra a comunidade LGBT. Em nome do presidente Tadeu Martins Leite, que acolheu também essa sessão solene, nós queremos parabenizar a Soraya, a Bela, enfim, todos vocês que fazem lutas espalhadas por esse Estado, em diversas organizações, que nós possamos seguir firmes na defesa pelas vidas e, acima de tudo, entendendo que este lugar é o lugar de fazer este debate e que essa casa pode, cada vez mais, estar recebendo vocês para as audiências públicas, para as atividades que têm a ver com as nossas vidas, seja na questão da saúde, da segurança, da cultura, da oportunidade de trabalho e renda. Sejam todos bem-vindos nesta noite e nós esperamos que vocês possam voltar outras vezes no Parlamento para nos ajudar a fazer aquilo que nós sempre quisemos fazer, que é fazer a melhor política, e a prática da melhor política pressupõe a inclusão de todos e todas e todos. Um grande abraço e uma boa noite. Assistiremos agora a interpretação do poema Mãe Pátria, por Chia Titia. Em seguida, a leitura de uma carta por Joseli Rosa. E, em nome da primeira vice-presidente, deputada Leninha e da deputada Bela Gonçalves, aproveitamos o momento para agradecer a Chia Titia, Joseli Rosa, pela participação nesta solenidade. Boa noite. Eu prefiro ficar aqui embaixo, mas já saudando todo mundo da mesa, todos que estão presentes. Meu nome é Rafaela Augusta, eu sou multiartista, arte-educadora, e é uma honra estar caminhando com a Bela já há bastante tempo, ela me vendo aí desde os primeiros passos dentro dos movimentos sociais, lá na Vila Islá Expósito, que é onde dá abertura para os nossos processos continuarem. E aí eu vou proclamar uma poesia, faço parte de uma banca que se chama Banca Transestral, que é um movimento, um coletivo de luta, aqui de BH, movimentado, fundado, organizado por pessoas não binárias, pretas e periféricas, todas elas. E licença. Mãe, eu não vou morrer, não vou ser só mais um número. Estatísticas aumentam e os ataques são inúmeros. A tabaque segue tocando, mas a maldade, a maldade está no mundo. Michelle Pires encontrada morta com sinais de brutalidade. Estamos fora do normal, mas a morte anda na normalidade. Paulo Vaz, suicidado pelo bem da pátria e do Estado. Demetrio Campos, só depois da morte, teve o seu nome retificado. Nesses últimos tempos, aumentam a cada dia as mortes de pessoas LGBTQIA+. Se solam de Deus para lá e para cá, mas esqueceram de trabalhar com a paz. Damos um passo para frente, mil passos para trás. Rodrigo Amorim, Sotobeni Brioli, Aberração, Beuzebú. Mal sabendo ele que nossa ancestralidade vem de África Ocidental, vem de Vodú. Peço licença à sabedoria de meu oceão, senhor Omolu. Tiram reis de seus tronos para nessa nação se tornarem qualquer um. É zambi no açoite, é zambi, é zambi, tu e tu e tu e tu, é zambi. Salve zambi, salve Nossa Senhora das Travestis, salve os boicetas e NBs que não mais estão aqui, que a ziabás proteja a amenazada da quebrada que é obrigada a sorrir, mesmo estuprada, silenciada e sendo forçada a parir. Quero acessar um outro plano, levar meus irmãos daqui, cortar de giro com a nave do ano, fazer minha coroa sorrir. Ei, dona Vera, juro que eu tento te dar o melhor, mesmo sendo eu um corpo travesti, a senhora vai ver eu mudar o mundo e vai se orgulhar de mim. Com traje de grife, gandia e guim, vamos transcendrar a pátria e dar nesse cis, nesse cis, nesse sistema um fim. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todas, a todes e a todes presentes. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos vocês aqui e também dizer a minha bênção aos meus mais velhos, a bênção aos meus mais novos. Hoje é aqui segunda-feira, um dia que eu sempre brinquei e disse que era um dia muito especial e importante. Não porque só estou completando quatro décadas, e aí dizer que estar aqui presente hoje ressignifica também as estatísticas no qual a necropolítica vem falar. me disseram que eu ia morrer e eu estou dizendo que eu estou aqui viva ressignificando esse lugar de resistência e existência. Essa cria que saiu da pedreira para Adelopes hoje numa mensagem como a deputada me mandou de uma casa de lata para ocupar os espaços de poder que também nos é de direito. Então, queria agradecer imensamente a todos os movimentos de resistência e resiliência que estão aqui presentes, a Celos, no nome de Maicon, a minha maravilhosa, que eu tenho uma admiração, que hoje está na institucionalidade, mas também que veio do lugar que é onde a gente sempre sabe que quem é cria é cria, Gisela, maravilhosa, que eu tenho um carinho. Se eu estou aqui é porque tiveram pavimentações para que a gente ocupe os lugares que nós ocupamos hoje. Então, me sinto muito orgulhada, me sinto muito representada no lugar que você hoje ocupa. A todos os movimentos aqui presentes, as moradoras de periferias, de desocupações, como a nossa Quênia, maravilhosa, do Alto Veracruz, a Priscila Thomas, minha irmã também, do Alto Veracruz, a todas as comunidades aqui presentes. Nós somos resistência e resiliência. E, quando a gente chega, a gente vem deixar o nosso recado. E aí, querendo dizer que essa carta hoje, que é a Frente Parlamentar por Cidadania e Direitos LGBTQIA+. É uma frente feita e composta por muitas mãos e é uma pavimentação da continuidade, assim como a gente está homenageando hoje Soraya de Menezes. Quero iniciar com uma frase de uma companheira que eu amo, tem uma admiração de Aldrin Lorde. Ela sempre diz, quando me atravesso a ser poderosa, a usar minha força, a serviço da minha visão, o medo que sinto se torna cada menos importante. Aldrin Lorde. A população LGBTQIA+, está presente em todos os espaços da sociedade e em todas as famílias, mesmo sem dados exatos sobre sua densidade demográfica. Além disso, é social e politicamente atuante, sendo uma importante propulsora da economia, da cultura da sociedade brasileira e mineira. Mesmo enfrentando dinâmicas sistemáticas de invisibilidade e silenciamento, celebramos em 2023 os 10 anos da conquista do direito ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, formalizada pela Resolução 175 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça. A partir dessa determinação, passou a ser expressamente proibido que as autoridades competentes no âmbito do poder judiciário se recuse a realizar habilitação, celebração de casamento civil ou conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ainda assim, muito temos a avançar no reconhecimento jurídico e social das famílias LGBTQIA+, que começa nas dificuldades de registro e de filiação enfrentadas por mães e pais LGBTQIA+. Além disso, o decreto presencial 8.727 de 2016 garantiu que pessoas transexuais e travestis tenham o direito de usar o nome social e de ter a identidade de gênero reconhecida. No entanto, a segurança da população LGBTQIA+, no Brasil está longe de ser algo garantido à sua existência, à sua existência está sob constante ameaça. Índice altíssimos de violência, crime de ódio e suicídio assola a população LGBTQIA+, do Brasil e coloca o país como líder em morte de pessoas LGBTQIA+, com mais números, com números muito maiores que o segundo colocado. De acordo com o levantamento do Grupo Gay da Bahia, 300 pessoas LGBTQIA+, morreram no Brasil em 2021, sendo 276 assassinatos e 24 suicídios. O mesmo levantamento aponta que Minas Gerais é o terceiro estado com mais registro de mortes de pessoas LGBTQIA+, no país. Minas também figura entre o estado que mais mata pessoas travestis e transexuais no Brasil. É o quarto nesse quesito, atrás apenas da Bahia, do Ceará e de São Paulo. Somos constituídas por muitas lutas. Reconhecer que a comunidade LGBTQIA+, não é homogênea e que, a partir de diferentes lugares e trajetórias, é um passo importante para avançar na luta por direitos que abarca a todos. Seguir em frente, mas sem que ninguém fique para trás. Diante disso, convocamos parlamentares e outras lideranças para somar forças no enfrentamento a todas as opressões de LGBTfobia compondo a Frente Parlamentar de Minas Gerais. A Frente é uma organização sem fins lucrativos, com tempo indeterminado, de duração e integrada por parlamentares estaduais, municipais e federais, por lideranças e organizações que compõem com a defesa da vida e dos direitos da população LGBTQIA+. É composta por um grupo de trabalhos operativo que, a partir de um plano de trabalho elaborado e validado coletivamente, articula a incidência em torno das pautas LGBTQIA+, com os seguintes objetivos. Defender os direitos da população LGBTQIA+, em diferentes áreas, contribuir para o enfrentamento às vulnerabilidades individuais, coletivas e programáticas da população LGBTQIA+, atuar no controle das políticas que incidem na vida da população LGBTQIA+, realizando o acompanhamento, o monitoramento de ações governamentais e institucionais voltadas para este público. Desenvolver ações integradas entre parlamentares e lideranças de diversas regiões do Estado de Minas Gerais. Promover debates, conferências, encontros, seminários e eventos pertinentes ao tema divulgando resultados. Acompanhar a tramitação na Assembleia Legislativa de matéria que incide na vida da população LGBTQIA+, promover incidências estratégicas e articuladas nas diversas casas legislativas do Estado. A partir do compromisso de envolver e respeitar o movimento social LGBTQIA+, em toda a sua pluralidade e complexidade, assume como princípio participação e controle social, equidade, desin... des... 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 gente, quem tem dislexia tem muita dificuldade às vezes do pronunciamento. Des... 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 desestignação. Desestigmatização. Obrigada. Visibilidade, garantia de direitos. O funcionamento dessa frente seguirá as deliberações pactuadas pelo grupo operativo a partir das principais reuniões da frente. A presente carta poderá ser subscrita por todas as pessoas e organizações e os mandatos que assim os deseja. Belo Horizonte, 26 de junho de 2023. Então, hoje nós estamos fazendo uma história e reescrevendo a história, pegando a caneta para ressignificar esse lugar da ausência. Então, do lugar da ausência, nós vamos colocar e escrever a presença dos nossos corpos e das nossas corpos e das nossas lutas com políticas públicas avançando, porque como essa... Assim, aqui está cheio de pessoas, que a partir não só de pessoas, cheio de histórias, de pessoas que ressignificam a sua luta, a sua história, e é por isso que nós estamos aqui hoje para lançar essa frente, para dizer para que viemos e que nenhum passo há menos e nada da gente sem a gente. Então, muito obrigada a todos e a todas e a todas que estão aqui presentes para nós celebrarmos também, porque esse mês é um orgulho de nós celebrarmos quem somos. Obrigada. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da excelentíssima senhora deputada Andréia de Jesus, Thalia Sobral, vereadora de Juiz de Fora, Ailton Leite, vereador de Passa 4, Ademir Francisco Santos, vereador de Bom Repouso, Paula Roberta de Almeida, vereadora, também a presença de Daníris Oliveira Pinto, vereadora de Conselheiro Lafayette e Natan Ribeiro, vereador em Jequitinhonha. Passamos a palavra à presidente da mesa. Muito obrigada. Nós vamos para uma breve saudação à deputada Macaé Evaristo, que é líder de bancada feminina aqui da Assembleia. Boa noite a todas, todes e todos. Eu queria começar, gente. Não tem jeito, gente, eu não sei se é formal, então vou relaxar. Primeiro, eu quero começar dizendo que representatividade importa. E é muito importante a presença da deputada Bela nesta casa. todos os dias, fazendo essa luta, trazendo a voz coletiva e reafirmando e fazendo a disputa que ela é cotidiana. Então, estou muito feliz, uma felicidade de chegar nessa casa, chegar nessa legislatura, com tantas mulheres potentes e com a presença da deputada Bela, que já foi minha colega também, lá na Câmara de Vereadores e Vereadoras, e eu sei que eu aprendo todos os dias com ela. Segundo, dizer desse dia, dessa homenagem à Soraya, e eu tenho que dizer que a Soraya é uma pessoa, é uma educadora, o quanto que eu aprendi com a Soraya ao longo da vida. Primeiro, porque a primeira vez que eu vi a Soraya foi a presença dela, Soraya, como candidata. Eu não lembro muito bem a quê, não. Candidata, é isso mesmo, candidata ao Senado. Olha, gente, a gente tem uma mulher negra, lésbica, que fala, olha, sou candidata, não é? Isso é assim. É... Eu não lembro, gente, mas era... Não lembro ainda. Era 2002. É, em 2000. Enfim, gente, isso é assim, a gente pode dizer inúmeras coisas, mas esse aprendizado, ele é muito importante. Fazer com que a gente abra o nosso coração e a nossa mente para dizer, olha, nós podemos estar presentes, a gente tem um lugar, a gente tem o que dizer, e eu estou colocando, me colocando aqui e, ao mesmo tempo, descortinando as injustiças, descortinando a desigualdade e dando visibilidade à nossa existência para dizer, podemos existir e queremos direitos. Então, Soraya, uma alegria, muito grande, poder estar aqui fazendo e celebrando, fazendo essa casa celebrar a sua existência, reconhecer toda a sua luta, o seu trabalho e a sua inspiração. E também, gente, eu não poderia deixar de saudar aqui a todos da mesa a presença de inúmeros parlamentares, vereadoras e vereadoras que estão aqui também, porque a gente sabe o que vocês sofrem no dia a dia dentro dos legislativos municipais, porque não é fácil, não é simples. Então, dizer que é muito importante a presença de vocês nesse momento que a gente vai construir essa frente e dizer de muito trabalho que a gente tem pela frente. Então, mais uma vez, só reiterar meu compromisso com essa pauta, com essa luta. Contem conosco e vamos seguir aqui firmes. E a gente quer falar de todo mundo, mas não tem jeito de eu não falar da Valkyria, que também nos ajudou muito quando a gente estava debatendo ainda em Belo Horizonte o nome social, o direito ao uso do nome social nas escolas. Enfim, o movimento social, ele é educador. E o movimento LGBTQIA+, nos ensina todos os dias. Por isso que a gente segue junto. Essa agenda é coletiva, mas a gente precisa reconhecer as vozes e a representatividade. é isso. Um beijo, gente. Obrigada, deputada Macaé. Com a palavra, deputada doutor Jean. Boa noite a todos, todas e todos. Ai, ai, ai. Boa noite. Boa noite. Quero cumprimentar todos vocês. Me permita, na pessoa do meu amigo Natan. Parabéns, Natan, por estar aqui e parabéns pela luta belíssima que você faz, não só a Jequichonha, como em todo o vale do Jequichonha. Bela, eu queria iniciar passando aqui para vocês, vou ver se dá certo aqui, um áudio. Uma poesia da minha filha, Beatriz, que hoje tem 19 anos, quando a Marielle foi assassinada, ela tinha 14 anos. E ela fez essa poesia e a presidenta Dilma solicitou que ela passasse essa poesia no programa dela na época. Deixa eu ver se dá certo aqui, senão eu leio. Marielle. Eu quero ser como Marielle, mas não quero ter o mesmo fim que ela. Eu quero ser como Marielle, mas não quero sofrer preconceito por minha cor. Eu quero ser como Marielle, mas não quero sair de casa com medo de não voltar. Eu quero ser como Marielle, mas não quero ser parada no meio da rua como suspeita de um crime por minha cor ou estado social. Eu quero enxergar o mundo como ela enxergou. Eu quero lutar por todas as causas que ela lutou. Eu quero lutar pelo povo da favela, mesmo não sendo da favela. Eu quero lutar pelos negros, mesmo não sendo negra. Eu quero lutar pelos gays, mesmo não sendo gay. Eu quero lutar por eles, pois lutar por mim, branca, hétero, e parte da classe média brasileira não faz sentido. Bem, ela só tinha 14 anos quando escreveu essa poesia. E aprendi muito com minha filha. Aprendi muito com meu filho Pedro. E aprendo muito com você, Bela. Bela, eu quero dizer que eu te amo. Eu te amo. E aprendo muito com você no dia a dia. E gratidão por você ter, de todas as maneiras, colorida essa assembleia. Eu vi no seu semblante como você ficou feliz. E eu fiz questão de passar aqui a noite para ver o dia que essa assembleia estava colorida com arco-íris. Eu, quando eu coloco o arco-íris nas minhas páginas, tem alguns amigos que me criticam, que me ligam, que me mandam mensagem. Sabe de uma? Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Quando um grande amigo chegou para mim uma vez, eu percebi que ele queria me dizer algo. E ele disse para mim assim, que falou da filha e tal, e falou que tinha um problema. Quando foi falar do filho, falou que tinha um problema. Eu disse para ele assim, chegue em casa, abrace o seu filho. Ele não é problema. E fala a seguinte frase para ele, toda forma de amor vale a pena. Toda forma de amor vale a pena. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, Bela. Obrigado por existir. Parafraseando o nosso ministro Silvio de Almeida. Obrigado por você existir. Você é importante para nós nessa casa. Esse gesto que nós fizemos, nós tivemos que sair muito correndo daqui para votar. E você fez questão de votar. E é difícil a gente parar uma reunião especial no meio, mas vocês compreenderam muito bem isso. Na hora de a gente subir, e nós saímos alegres, felizes, gravando, filmando, somos diferentes. E, quando subimos, eu falei assim, vai, Bela, puxa e vamos dar a mão a todo mundo. Ou seja, desceu três deputados, deputadas, subiu um monte. E que, no dia a dia, nós possamos fazer isso. Que nós sejamos sempre de saída, mas de chegada. E que, na chegada, nós possamos trazer muito mais gente do que na hora que nós saímos. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutor Jean. Lembrando, pessoal, que essa é uma sessão solene, o formato normalmente já era para ter encerrado. Os convidados não falam, não é uma sessão solene. Quem fala é sempre a homenageada, é a autora do requerimento. Mas, como os deputados parlamentares que estão aqui, que se somam à luta aqui nessa casa, e também fazem parte da grande frente que nós estamos fortalecendo aqui, por isso que a gente está pedindo dois minutos para cada um fazer uma saudação. Por isso, agora, eu convido a deputada Ana Paula Siqueira. E, gente, boa noite a todos, todas e todos. Quero aqui cumprimentar todo esse grupo muito bem representado, que aqui está na pessoa da minha colega, companheira aqui de parlamento, Bela Gonçalves. Parabenizar, Bela, pela iniciativa. E, de fato, nós não podíamos deixar de passar aqui para cumprimentar cada um e cada um de vocês. Quero que também, Soraya, me juntar aqui a essa homenagem, justíssima, brilhantemente tão bem conduzida e honrada, a sua pessoa que representa muitos e muitas mineiras aqui nessa luta. Mas, gente, hoje é um dia de festa, é um dia de celebração. E a nossa presidenta, Leninha, faz ali uma colocação de que estamos aqui um pouco estendendo o formato de uma solenidade de homenagem especial. Mas tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com vocês, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o compromisso que nós trazemos aqui para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é quebrar a invisibilidade, que é dar voz, vez e lugar para milhões e milhões de mineiras e mineiros que historicamente vivem na invisibilidade. E, por conta dessa histórica invisibilidade, são os que mais morrem pela violência, são os que são extremamente desrespeitados, são os que não conseguem, muitas vezes, opinar no processo político. E é por isso, Leninha, que a gente quebra esse protocolo com a certeza de que, a partir de agora, não estaremos mais invisibilizados no processo político, porque esse é que dá o tom da garantia dos direitos para a nossa sociedade. Ao chegar aqui, vendo muitos de vocês, eu me lembrei que, no ano passado, como presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, aqui na Casa, nós realizamos uma solenidade muito bonita, que foi a ocupação do nosso plenário aqui na Casa, com 77 mulheres que foram eleitas pelo grupo de organização do projeto Sempre Vivas aqui da Casa, levando para esse espaço representativo do plenário a presença e a diversidade das mulheres mineiras. E recebemos lá várias mulheres que compõem coletivos e grupos LGBTs que aí há mais Minas Gerais afora. E um dos depoimentos que mais nos marcou naquela solenidade, onde nós, inclusive, redigimos uma carta chamada Mulheres de Minas e encaminhamos aos diversos poderes com várias reivindicações, nós tivemos o depoimento da Ed Virgis Lemp, do coletivo Mães pela Liberdade. Durante a fala dela, nós fizemos aqui um recorte, ela disse o seguinte, o Brasil é o país que mais mata LGBTs, que é IA+. A expectativa de vida da minha filha é de 35 anos. A diversidade é característica humana. queremos que nossos filhos possam viver sempre sem ser agredidos ou mortos. E é isso que nós queremos e é por isso que nós estamos aqui. Uma outra companheira, Letícia Imperatriz, coordenadora adjunta da Aliança Nacional LGBTQIA+, disse o seguinte, abro aspas, não quero sobreviver, eu quero viver. Não quero que minha expectativa de vida seja de 35 anos, mas que seja de 70, de 80, e que eu possa gozar a vida assim como vocês. E é por isso que nós estamos aqui, lutando por respeito, por direito e por vida. Promover uma sociedade que seja, de fato, justa, igualitária para todos e para todas parte da nossa condição de termos uma sociedade que respeita as nossas diferenças e que promova qualquer uma e qualquer uma cidadã. Esse é o compromisso que nós temos, quero que vocês saibam que eu estou com vocês nessa luta e que a nossa atuação aqui na Assembleia é para que nós possamos superar as dificuldades e promover, de fato, uma sociedade que seja justa e que respeite cada uma e cada um de nós. Vamos juntos. Obrigada, Ana Paula. Com a palavra, o deputado Betão. Oi, boa noite a todas, todos e todos. E largaram a chave aqui. Ana Paula que largou a chave lá. Pessoal, queria fazer uma saudação a todos vocês, a nossa companheira Bela, que eu fiz questão de assinar o requerimento. Eu sei da dificuldade que ela já teve aqui para conseguir estar fazendo essa atividade e outras com relação a essa questão. cumprimentar a minha vereadora Thalia, que foi minha aluna e hoje faz a defesa lá na Câmara Municipal de Juiz de Fora da questão da LGBTQIAP+. E ontem, por coincidência, Bela, eu estava lá em São Paulo esse final de semana e eu me hospedo lá no Largo do Arocho, na casa do professor Bia, da POSP, e estava tendo as festividades lá estavam gigantescas também em função do Dia Internacional do Orgulho LGBT. E, como professor de Geografia, que sou, quantos e quantas alunas que eu tive nesses meus mais de 30 anos de profissão, que eram LGBTs, e a gente via o sofrimento que aquelas pessoas tinham com bullying dentro das escolas e a gente procurando ajudar nesse processo. Quando eu fui vereador também lá em Juiz de Fora por três mandatos, eu que acabava encaminhando as discussões que elas traziam, que todos traziam para mim, foi Thalia, o primeiro vereador que deu o título de cidadão Benemérito, para a MC Chuchu, a primeira travesti que recebeu um tiro de cidadão Benemérito, que acabou virando até um bloco de carnaval lá em Juiz de Fora chamado das Beneméritas. E foi muito estranho lá na época, porque os vereadores acharam aqui meio esquisito, e ela, Bela, ela tinha, ela era quase do meu tamanho, usava um salto desse tamanho, assim, ela ficava com dois metros e vinte, quase, ela é famosa aí, não sei se o pessoal conhece, MC Chuchu, e o pessoal, os vereadores cumprimentavam, sim, quem conseguiu comparecer na entrega do título. Então, só o fato de a gente estar realizando essa atividade aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais é uma vitória muito grande, e tem que permanecer assim, tem que conquistar cada vez mais espaço. Então, eu quero cumprimentar a todos vocês, todas e todos, e a querida deputada Bela, por estar trazendo, encaminhando essa pauta tão bem aqui na Assembleia Legislativa. Peço desculpas, eu vou ter que me retirar para o problema de saúde, eu tenho que chegar em casa para tomar um remédio, porque é muita dor na coluna, porque eu já estou numa crise aí tem algumas semanas. Mas, muita força, um grande abraço para todo mundo. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Betão. Com a palavra, a deputada Lohana. Oi, três minutos. Oi, gente, boa noite. Eu queria cumprimentar a todos da mesa, nossos homenageados, todos presentes, na pessoa da nossa deputada Bela, que eu parabenizo imensamente pela organização dessa reunião hoje. Bela, essa ocupação de espaço só poderia ser promovida por alguém como você, com a sua sensibilidade, com o seu olhar, com a sua construção coletiva. Então, estar aqui hoje prestigiando a reunião é uma coisa que mata a gente de orgulho, porque a gente vê o seu trabalho todos os dias. Você não fala de comunidade LGBTQIA+, no mês do orgulho. Você está sempre construindo essa pauta, sempre lutando, sempre ocupando a tribuna e trazendo essa luta para toda a casa. Então, eu queria, de público, te parabenizar por essa construção. Queria cumprimentar todo o público presente, do nosso prefeito, Donatinho, também da vereadora da Miris, de conselheiro Lafayette, dizer que é uma alegria muito grande ter todos vocês aqui hoje ocupando esse espaço da Assembleia numa noite que é tão importante e de tanta conquista e simbolismo para a gente. Pessoal, é muito importante, já que a gente tem um tempo curto de fala hoje, porque o foco não somos nós parlamentares, que a gente saiba que nós avançamos muito, mas a gente ainda tem muito para avançar. Então, a gente ouviu aqui hoje sobre as questões que envolvem a questão do casamento civil reconhecido pelo STF e todo o judiciário trabalhando enquanto o legislativo, especialmente a nível federal, é omisso e é covardado. Então, a gente tem o judiciário como garantidor de direitos num cenário em que o legislativo federal se comporta de forma omissa e é covardada. Mas, a nível de Estado, a gente também tem batalhas importantes. Então, uma batalha muito importante que a gente acabou de vencer e é preciso dizer que o nosso bloco teve protagonismo e, muito especialmente, a Bela teve protagonismo, foi quando os deputados, reacionários e ultraconservadores aqui da casa queriam tirar das atribuições da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social a prerrogativa, na verdade, a obrigação de fazer políticas públicas específicas para a proteção da comunidade LGBTQIA+. Foi uma luta muito grande que a gente teve aqui, muito intensa, que necessitou de muita negociação, mas a gente está aqui em 2023 com deputado, gente eleita com mandato, achando que pode fazer um trem desses, que pode lutar em plenário para tirar dessa ideia e esse tipo de atribuição. A gente tem outras lutas, a gente precisa garantir que o nome social que nas nossas escolas estaduais finalmente consta na chamada seja o único nome, porque, às vezes, pode ser o professor ou a professora mais compreensível do mundo, mais aliado da pauta que existe, mas ele vai, às vezes, é uma professora mais velha, ela está lendo a chamada e está lá, nome social, Humberto, e aí embaixo, nome de registro, Bianca, e causa todo um constrangimento para o aluno, toda uma situação desconfortável de uma professora que muitas vezes é aliada, mas quem é professor sabe que a gente só vai lendo a chamada diretão. Então, a gente tem que garantir esse tipo de mudança que é administrativa, que é pequena, mas que no dia a dia todo mundo sabe a diferença que faz. Aqui na casa tem deputados e deputadas comprometidos com essas lutas. Por menores que elas pareçam, a gente sabe e a gente valoriza o impacto que elas têm. Por último, Bela, eu só queria dizer que uma certeza eu tenho. Da mesma forma que a gente vê aquelas placas horrorosas, eu não sei se todo mundo já viu isso na internet, mas quem não viu, pesquisa. Manifestações contra o casamento interracial nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. São fotos horrorosas e a gente vê que os argumentos são os mesmos. Casamento interracial é comunismo, casamento interracial é contra a família, tudo igual, escrito nas placas. Esse povo foi atropelado pelo bonde da história. Esse povo foi atropelado, literalmente, pelo bonde da história. E nós vencemos. Da mesma forma, as pessoas que hoje se manifestam e têm coragem, algumas, infelizmente, não é, Bela? Ocupando cargo público, detentoras de mandato, algumas delas, infelizmente, nessa posição, usam desse espaço de poder e privilégio para repetir esse discurso de tentativa de convencimento pelo medo, só que agora, usando como genie a comunidade LGBTQIA+. Essa turma também vai ser atropelada pelo bonde da história. Estão sendo. E a noite de hoje é uma prova disso. Parabéns, a gente está junto, contem com o nosso bloco, porque nós estamos juntos segurando as mesmas bandeiras e de mãos dadas, igual a gente subiu a escada correndo. Boa noite. Obrigada, deputada Lohana. Gostaríamos de agradecer a presença do prefeito de Santa Bárbara do Tugúrio, Donatinho, e conosco também a vereadora Titia Chiba de Pompel. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. gente, boa noite. Eu queria agradecer, estavam de novo, porque boa noite é um dia de celebração. Eu queria agradecer a gentileza de todo mundo por ouvir tantos deputados e deputadas, mas é importante todos nós estarmos aqui ocupando esse lugar, ocupando o lugar que decide demais a nossa vida e dizendo que ninguém decide a vida por nós, sem nós. Então, esse dia, essa noite, ela é extremamente importante, porque nós protagonizamos, todas e todos um processo de vitória no plenário importantíssimo, que há muito tempo nós não vimos, que foi exatamente a tentativa de retirar, de invisibilizar toda a pauta da diversidade e nós derrotamos, derrotamos todos eles no plenário da Assembleia Legislativa. Eu queria, nesse momento de saudar vocês, saudar esse espaço, fazer referência a essa importante luta. E quero também saudar a representatividade. Todas as pessoas que estão aqui fazem a pauta. Mas você ter alguém que nos articula, que tem essa centralidade, e aí eu quero parabenizar a Bela exatamente por você ser essa centralidade e por você nos coordenar e por você nos liderar. Isso faz diferença, isso é importantíssimo. Então, ao cumprimentá-la, eu quero parabenizá-la por essa reunião especial e dizer da importância da disputa de representatividade onde decide as nossas vidas, para que esses espaços não sejam espaços do ódio, para que não sejam espaços que tentem potencializar a invisibilidade. Quero, através da Soraya, cumprimentar todo mundo que está aqui e dizer, então, do nosso compromisso com a vida, com a diversidade, com as lutas que são todas necessárias. Um forte abraço e termino saudando toda a mesa também na pessoa da nossa vice-presidenta, adoro falar isso, vice-presidenta, presidenta, porque essa disputa, ela é importantíssima, de quem nós somos, o lugar que nós estamos e que temos o direito de estar em todos os lugares. Então, um forte abraço e contem com o nosso trabalho parlamentar. Obrigada, Beatriz Serqueira. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Beatriz, você está treinada, Beatriz. Você está treinada. De igual forma, nossa saudação. Lembrar que respeitar a nomenclatura com a qual a pessoa se identifica e como ela se autodenomina é princípio fundamental para a política. e se tem algo que nos ajudou a compreender mais, a política, nos últimos tempos, foi aprender a conviver com a diferença, porque a isto nós chamamos de política e negar a política é negar o outro, é negar a alteridade. Boa noite, LGBTQIAPN+. Boa noite. A ONU preferiu as siglas LGBT e nós estamos aqui diante do Dia Internacional do Orgulho LGBT, que também foi uma opção importante, mas de todas as letras, nós também trazemos aqui o importante recado do compromisso. compromisso ético com a vida, afinal, é na defesa da vida que nós nos somamos. Eu tenho tido a alegria de poder dizer que a cidade onde me construí também politicamente, onde me dedico a estas pautas importantes, que é Ouro Preto, criou o centro de referência da pessoa LGBTQIAPN+. Então, nós temos que nos orgulhar, de fato, das letras, mas das iniciativas de políticas públicas, que são raras e poucas, mas que devem ser Oriente para que nós não permitamos retroceder. E eu, para fazer essa saudação, me lembrava da letra do Chico César, que eu acho importante nós refazermos esta relação cultural de um Deus vingador ou vingativo, que muitas vezes não significa absolutamente nada na vida de ninguém, mas que muitas vezes, por meio das religiões, são usados para maltratar as pessoas. É por isto que a gente lembra aqui desta pequena poesia cantada. Deus dos sem-deuses, Deus dos céus sem-deus, Deus dos ateus, rogo a ti cem-vezes, responde quem és, serás Deus ou Deusa, tenho certeza que não é binário, que sexo terás, mostra teu dedo, tua língua, tua face, Deus dos sem-deuses. Viva a luta, força a cada dia mais para que a Assembleia seja lugar de a gente tratar de poesia e de coisas boas, porque estas são coisas que a política deve se alimentar. Obrigado. Obrigada, deputada Leleco. Com a palavra, deputada André de Jesus. Obrigada. Obrigada. Espera aí. Salve, meu povo. Boa noite. Salve. Parabéns, Bela Gonçalves, pela iniciativa. Eu quero dizer que é muito importante formar esses espaços de rede coletivas na casa, porque a gente traz os nossos parceiros para dar cara numa pauta que é extremamente importante, e eu quero dizer por quê. Humanizar corpos indesejáveis é um trabalho árduo, pesado, e é bom saber que hoje a gente não fará mais isso só, que tem chegado mais e mais pessoas para ajudar nessa tarefa aqui na Assembleia Legislativa. Presida a Comissão de Direitos Humanos, e os desafios são gigantes, principalmente quando se trata de enfrentar tortura, violência, falta de política pública. E eu tenho certeza que, a partir de agora, a gente soma nessa fileira a partir da chegada da Bela Gonçalves, militante da mesma organização que fizemos parte. Então, durante mais de dez anos, a gente caminhou junto numa construção de uma sociedade mais justa e pensando em direito à moradia, acesso à escola, acesso à justiça. Quando a gente fala à diversidade, nós não podemos jamais apagar o indivíduo. E a diversidade que nós também disputamos aqui na Assembleia Legislativa passa por garantir que os corpos que aqui estão nessa noite possam chegar aqui na casa e disputar o orçamento, porque o orçamento é que garante política pública, que pode mudar a vida da gente. Então, contem comigo na Comissão de Direitos Humanos para enfrentar junto essas fileiras que muitas vezes nos apagam, nos invisibiliza, mas também para a gente pensar alternativas, e as alternativas de política pública precisam ser pensadas pelo destinatário da política pública. Então, por isso, saudar e dizer que criar uma frente parlamentar ainda é muito importante, muito importante que agora vocês têm mais de um nome para buscar os direitos. Então, cada um dos parlamentares que passou aqui não é só falas, muitas vezes improvisadas, numa diversidade também de corpos que vocês viram aqui, de religiões, de posicionamentos políticos, mas todos eles estão vindo aqui porque assumem esse compromisso de garantir que as políticas públicas também alcancem a diversidade desse Estado. Obrigada pelo espaço e conto com a gente. Obrigada, deputada André de Jesus. Antes de encerrar essa sessão, a deputada Bela e nós, deputados, convidamos todo mundo para registrar esse momento, tirar uma foto. A gente desce para lá, sim, e faz uma foto aqui de cima desse boleto. Primeiro, tirar com os parlamentares, com os movimentos, com os convidados. É isso, Bela? Primeiro, a gente chamar as lideranças parlamentares, vereadores, prefeitos. Então, nós vamos fazer três blocos de fotos. a primeira sessão de fotos com os parlamentares municipais e aqui da Assembleia, depois uma outra foto com os movimentos, enfim. Mas, muito obrigada. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião. sobre o objetivo apoiais, no topo do nosso Legenda Adriana Zanotto